Bastidores de 7 de setembro e como os evangélicos estão envolvidos nisso. Coloca pra mim na tela aqui a coluna do Rônius Pacheco, ele falando que os pastores já convocam rebanho pro ato de 7 de setembro. E ele falando justamente sobre essa proximidade de alguns líderes evangélicos ao presidente Jair Bolsonaro e a força que eles estão dando pra 7 de setembro. Mas que isso não representa a igreja evangélica como um todo, mas pra gente entender melhor essa história, vamos chamar o próprio Rônius pra conversar conosco? Eu acho que ele já está aqui disponível. Olá, Rônius, boa tarde. Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo super bem. O Rônius que conversa conosco diretamente de Nova York. Ele mora lá. E o Rônius fez uma... Tá muito boa a sua coluna, inclusive, trazendo esses detalhes, viu, Rônius? Queria que você explicasse pra gente ao vivo aqui sobre o que você apurou desses bastidores, que apoio é esse desses líderes evangélicos? Eles representam os evangélicos como todo, não? E qual vai ser a participação disso no 7 de setembro? Eu acho que a primeira coisa é com relação a essa palavra bastidores, né? Eu acho que era bastidores até um certo momento. Eu acho que havia... O que eu estou chamando de bastidores é que até um certo momento, muitos desses líderes tentavam manter uma distância entre uma espécie de envolvimento pessoal com relação ao governo, às propostas do governo, e o distanciamento da relação com a igreja, o envolvimento do seu rebanho, etc., ainda que o apoio a Bolsonaro fosse público. E aí essas articulações aconteciam nos bastidores. Mas agora não. Agora lá está exatamente isso que estimula a escrever a coluna, como isso está cada vez mais exposto. Acho que existe uma sensação de tentar virar o jogo do derretimento de Bolsonaro, da pressão que ele tem sofrido, o contra-ataque que ele tem sofrido com relação aos ataques que ele tem construído, a trama que ele criou em torno dessa ideia do voto impresso, da crítica ao STF, ao TSE, etc. Então é uma espécie de força-tarefa, então já não é bastidores. É realmente uma convocação pública de muitos desses pastores bolsonaristas, conservadores, fundamentalistas, que estão de sustentação do governo Bolsonaro. E tem se multiplicado a quantidade de vídeos postados no YouTube, de pregações que são interrompidas para fazer uma convocação direta para 7 de setembro, usando os mais diversos argumentos. 7 de setembro vai ser um divisor de águas, porque o Brasil está à beira de uma guerra civil, o Brasil pode ser tomado pelo comunismo, o Brasil está sofrendo um ataque aos valores cristãos, aos princípios bíblicos, etc. Os mais alarmistas e diversos argumentos. estão dizendo isso sistematicamente todo domingo nessa convocação para 7 de setembro. E eu faço essa ressalva com relação... Porque isso é uma estratégia muito bem construída para criar também uma imagem de endosso coletivo de grande escala. E eu tenho dúvidas sinceras, por observações simples, e as pesquisas também têm mostrado isso, desse distanciamento, desse gap, dessa coluna entre o que essas lideranças estão fazendo sistematicamente, nessa ênfase, nesse endosso, e como a base, grande parte da base evangélica, responde a partir do seu dia a dia, a partir da sua realidade. A gente pensar no próprio impacto da pandemia, a pandemia continua seifando vidas, continua impactando diretamente. Quer dizer, no dia a dia, muitas dessas pessoas evangélicas, sobretudo nas periferias, elas têm de lidar muito mais com a pandemia, e como a pandemia tem alterado suas vidas, do que com o comunismo. O que é o comunismo? Do que contra os valores da família? Quem está contra os valores da família? Tem uma situação real ali com a qual as pessoas estão lidando. Então, essa é uma questão importante também. serve, inclusive, como um alerta para a grande mídia, para a grande imprensa, que às vezes tem essas lideranças como um farol do que é o universo evangélico brasileiro, e desfoca dessa disputa, porque há uma disputa. Há uma disputa de poder por essas lideranças que estão acopladas a Bolsonaro, e uma base que está sobrevivendo, e que, de alguma maneira, não está endossando de uma maneira integral esses discursos. Isso, enquanto você estava falando, Ronilson, me veio na cabeça toda a luta em relação às fake news, né? Porque você imagina, nessas pregações, porque, assim, a pessoa está ali na igreja, e ela está ouvindo o pastor, e está ouvindo o líder da igreja dela, e falar, aquilo vem, aquilo não pode, não pode ir aí, entre aspas, ser questionado, né? Na visão dela. É muito perigoso isso, né? A gente já viu isso, claro, em outras religiões, e isso existe em outras religiões, mas eu acho que é muito forte, né? Porque é um chamamento, e quando tem esse chamamento de um líder religioso, isso tem um peso, né, Ronilson? É, bom, o uso disso é de uma maneira claramente desonesta, em muitos aspectos, mas é interessante que aí tem uma relação, essa credibilidade, ela não é só feita a partir da intimidação, da ênfase, da capacidade de convencimento, essa é uma questão importante para se entender, né? Ela é muito, ela é aderida, em grande parte, porque tem uma relação afetiva que é importante também. Quer dizer, a gente no meio desse, a gente que está de fora, no meio de todo esse embate, a situação que nós vemos, o que está na ponta do iceberg, é um líder religioso que manipula ou que usa de alguma forma da sua influência para mobilizar a sua base. Mas o que está abaixo da superfície é que existe aqui, de alguma maneira, esse líder religioso, ele construiu uma relação de confiança, de aflitividade, de legitimidade, de credibilidade, uma relação simpática, inclusive de identificação, que faz com que muitos desses membros desarmem as suas dúvidas, as suas críticas, as suas questões com relação àquilo que é dito. Mas isso é uma coisa interessante também, que as pessoas vão fazendo suas escolhas. Tem uma leitura política que não é uma leitura política tradicional, quer dizer, não é razoável que você faça um embate com a convocação do seu líder, mas muitas dessas pessoas fazem a sua própria análise, conseguem fazer, de alguma maneira, uma análise do que é o contexto e do que está sendo dito, do que está sendo endossado, ainda que isso não seja colocado em disputa ali no templo. Mas, sem dúvida, no que diz respeito à liderança religiosa, à maneira como ele usa, de forma falaciosa, manipuladora, intimidadora, muitas vezes, usando expressões e coisas que são muito caras para os seus fiéis, como uma espécie de ameaça, ameaça fantasiosa com relação ao que pode acontecer com o Brasil ou o que está em jogo no Brasil, essa é que é uma questão extremamente grave, que é muito característica desse time bolsonarista.